Ó, ó o ritmo, ó, tá bebendo o canto pra brisa, tá cantando o canto pra brisa. Vem comigo, vem. Vai ter melhor do que esse no Brasil não, hein mano? Nós é, nós é foda. Itaia, hein? Tá chovendo limpo para brisa, requeto para brisa, tá de popular, sambista, quebo de fé, e nas disciplinas é, para o suco de cebada, bota gelo nela, tem tanta gente olhando o que e não sei... Os gols ficam caros, é igual a cada hora, velho. Nem importa a mãe daquele que eu sei. É, ó, 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 ó. É, ó, ó, ó. É, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Parabrisa Ele quer Parabrisa 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 Gostou, moleque! É verdade!